Fama minha lá fora é de golpista. 5 milhões de reais. 50 milhões, 60 milhões, 30 milhões por ano. Rolou agora esse estreito de 6 bilhões? Ah, sim, sim. Bota na minha conta. O PSL, por exemplo, vai ter pra gastar esse ano quase 1 bilhão de reais. 16 bilhões de reais. Só bota na minha conta. 50 bilhões de reais. Vai pra minha conta. 900 bilhões de reais. Porra. Sim, é um grande. Dá pra fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Eu falei que usava o dinheiro pra fazer um negócio aí, pô. Vai pra minha conta. Você acha que a minha vida é de a maravilha, pô? Não, eu não considero. Ela é.